Quando uma mulher mineira Quando uma mulher goiana te deseja numa cama Te segura, ela é fogosa demais A lagoana, a paraense, a baiana, a sergipana Quando ama, elas sempre querem mais Catarinense, cearense, maranhense, amazonense As cenas são lindas e sensuais Mondoniense, acriane, bialense A mulher maturrocesa toda se satisfaz Mexe menina Mexe menina Mexe menina Mexe menina Mexe menina A mulher de Tocantins Quando ela tá afim É paixão, é vulcão, fogo ardente Paranaense, capixaba e paraibana A mulher penarucana enlouquece a gente Tem morena brasileira, você é namoradeira Quando dança não quer mais parar Tem loirinha que estou apaixonado Você tem um rebolado que me faz pontear Mexe menina 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 Mexe menina